Olá, como vai? Você sabe qual é a diferença entre uma notícia e uma reportagem? Muita gente ainda pensa que notícia e reportagem são a mesma coisa, mas não são. Toda reportagem tem uma notícia, mas nem toda notícia embute uma reportagem. Pareceu complicado? Então, me acompanhe no raciocínio. Esta é uma manchete publicada no site do jornal O Estado de São Paulo em janeiro de 2021. O goleiro inglês faz gol a partir de tiro de meta e quebra recorte. Uau! Só isso já dá uma dimensão do chute desse goleiro, certo? Então, esta manchete é também uma notícia. Um goleiro inglês deu um chute da própria área, fez o gol e ainda quebrou um recorte. A informação, neste caso, é objetiva, mas não é completa. Se nos aprofundarmos no texto publicado, veremos que Um jogo da 4ª Divisão da Inglaterra teve um lance que entrou para a história. O goleiro Tom King, do Newport, chutou da própria área e entrará para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o gol de finalização de maior distância já registrada, 96,01 metros. O lance foi aos 12 minutos do primeiro tempo. Graças ao gol do goleiro, o Newport subiu na tabela do campeonato e chegou à vice-liderança, apenas um ponto atrás do Cambridge United. A matéria continua mostrando que o recorde anterior de gol a partir da maior distância também havia sido registrado no futebol inglês em 2013 e também havia sido feito por um goleiro. Dá para perceber que, por trás de uma notícia, ainda há muita informação a ser apresentada, não é mesmo? Essa é a característica da reportagem. Ela é o resultado de uma atividade jornalística que envolve a pesquisa, a seleção, a interpretação e o tratamento dos dados. Ao escrever uma reportagem, o jornalista precisa buscar informações sobre o assunto, aprofundar-se no tema, ouvir opiniões e entender como se deram os fatos. Quando ele souber o que aconteceu, poderá transformar seu conhecimento em uma notícia. Olha lá, o goleiro fez um gol da própria área e entrou para o livro dos recordes. Mas será capaz de explicar ao seu leitor como, quando e onde tudo isso aconteceu. Foi na Inglaterra, num campeonato de quarta divisão, aos 12 minutos do primeiro tempo, fez o time subir na tabela, bateu um recorde de 2013. Deu para entender a diferença? E por que eu falei que toda reportagem tem uma notícia, mas que nem toda notícia embute uma reportagem? Saber que o goleiro bateu um recorde é uma notícia. Saber onde, como e quando ele bateu esse recorde, que implicações isso teve no campeonato, no Guinness Book, é uma reportagem. Por isso, a reportagem é um gênero textual jornalístico que tem não só o objetivo de informar, mas de também formar uma opinião no leitor. Puxa, que jogador esse goleiro! Caramba, o cara bateu um recorde e ainda fez o time subir na tabela! Notícia informa. Reportagem informa e forma opinião. Por tudo isso, a reportagem é um gênero textual complexo. É expositiva e informativa, como essa que acabamos de ver, pois seu principal propósito é expor as informações e esclarecer o leitor. Mas pode ser percebida também como descritiva e narrativa, porque descreve ações e personagens. O chute do goleiro Tom King, da própria área, atravessou o gramado, etc. E, de certo modo, é opinativa, porque apresenta juízos de valor sobre o fato apresentado. Uau, que chute! Entrou para o Guinness, desbancou o recorde de 2013 e por aí vai. Que tal organizarmos um pouco melhor todo esse pensamento? Vamos lá! O que é que caracteriza exatamente uma reportagem? Bem, normalmente a reportagem é um texto objetivo, escrito em linguagem simples e dinâmica. Mas é também um texto formal. Segue as regras de linguagem estabelecidas pela norma padrão. Jornalistas, afinal, são pessoas que precisam saber se comunicar bem em qualquer situação. As reportagens têm títulos e costumam ser assinadas por seus autores. Às vezes, quem as assina é o veículo que as publica. De qualquer maneira, são textos que têm ou um pai ou uma mãe. Quem os escreveu ou publicou é responsável pelas informações que colocou ali. Normalmente, o título de uma reportagem é também uma manchete. No caso do nosso exemplo, o título e a manchete são Goleiro inglês faz gol a partir de tiro de meta e quebra recorte. Depois do título, é comum ter uma espécie de resumo das informações mais importantes para dar uma ideia ao leitor do que o texto apresentará. Eu não apresentei esse resumo a você antes, mas vale a pena conhecê-lo agora. Olha só, Tom King, que atua em time da quarta divisão, marca a uma distância de 96 metros e entra para a história. Por tudo que já falamos a respeito dessa personagem, é um bom resumo, não é? Esclarece os pontos principais do texto ao mesmo tempo que chama a atenção do leitor para continuar a leitura. Esse resumo se chama lead e é bem importante para a caracterização da reportagem. Depois do título e da lead, vem o corpo do texto em si, que é o que vimos. Um jogo da quarta divisão da Inglaterra, teve um lance que entrou para a história, etc, etc, etc. Outra coisa, como o foco de uma reportagem é a informação, os temas sobre os quais ela trata são os mais variados. Nós vimos um exemplo de reportagem esportiva, mas há reportagens relacionadas à economia, política, saúde, sociedade, tecnologia, meio ambiente, educação... Dá para produzir reportagens de qualquer assunto. E isso permite que o texto de uma reportagem seja escrito tanto em primeira quanto em terceira pessoa e que o discurso se estabeleça tanto de uma forma direta quanto indireta. Ou o repórter transmite a informação a partir da experiência do outro? O goleiro chutou e fez o gol? Ou descreve a própria experiência na busca da informação? Fui a campo, vi o chute que o goleiro deu. Reportagens incluem ainda entrevistas, depoimentos, dados estatísticos, opiniões e interpretações do autor. E não precisam ser apenas escritas. Os telejornais são um exemplo bacana de reportagens visuais. Você já deve ter assistido a algum programa na TV em que o repórter narra o fato, conversa com especialistas, ouve o que uma testemunha tem a dizer. Todos os meios de comunicação são adequados para a realização de reportagens. TV, rádio, internet, jornais, revistas. E cada veículo tem as suas particularidades. Um infográfico que mostrasse a colocação do time inglês antes e depois do tal jogo poderia ser um elemento informativo interessante para aparecer no jornal. Na TV ou na internet, esse mesmo infográfico poderia ser dinâmico e mostrar a evolução do time diante dos olhos do espectador. Já no rádio, não daria para usar um infográfico, mas talvez o sonoplasta conseguisse chamar a atenção para esse fato por meio de um efeito sonoro ou de, sei lá, uma musiquinha animada. Dá para perceber que para nos comunicarmos bem e transmitirmos a informação da melhor maneira possível, precisamos não só dominar a língua, mas as linguagens, certo? Muito bem. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e que seja capaz de, a partir de agora, produzir grandes reportagens. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Até mais!